Música Superior Tribunal de Justiça suspende decisão por colocar em risco financiamentos do Banco do Brasil destinados a produtores rurais. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que impedia novas contratações de financiamentos subsidiados pelo Banco do Brasil destinados a produtores rurais do ramo da avicultura. O caso envolve uma associação de produtores que questionou na Justiça as regras da concessão de algumas linhas de financiamento subsidiadas pelo Banco do Brasil. A associação solicitou que fossem observadas as disposições previstas na Lei 13.288 de 2016 para a concessão do crédito. A sentença foi parcialmente favorável aos produtores, determinando que o banco seguisse as regras previstas no artigo em questão sob pena de nulidade dos contratos firmados. Na apelação, foi concedido a liminar que determinou a suspensão de novas contratações de financiamento da avicultura integrada até a adequação do financiamento às exigências previstas na Lei 13.288. O banco recorreu ao STJ pedindo a suspensão da liminar. O ministro Humberto Martins deferiu o pedido da instituição financeira. Ele ressaltou que, ao suspender as novas contratações no regime existente, a liminar colocou em risco a atividade agrária, sendo necessária suspendê-la, até o trânsito em julgado da ação que questiona as regras desse tipo de financiamento subsidiado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti